Professor, o senhor já foi presidente da Sabesp, né? A gente fica pensando como é possível, né, hoje quase metade dos brasileiros não ter acesso à rede de esgoto. Olha, é inaceitável, metade da população tem coleta de esgoto, mais da metade do esgoto é jogado na natureza. Você tem de perda de água uma média de 40%. Quer dizer, é absolutamente inaceitável e nem toda a população tem acesso a mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. É inaceitável. O novo marco de saneamento é fundamental para superar isso e os municípios têm que fazer o dever de casa. E o senhor acredita que vamos superar? Eu acredito que nós temos uma grande chance, já houve, já existe entre 2019 e 2021, o volume de investimento em água e esgoto é o maior volume de investimento já observado.